Então, bom dia pessoal. Então, como o professor já apresentou, meu nome é Daniela, sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho das conclusões de pesquisa que eu fiz ao longo dos anos que eu estudei aqui na USP, basicamente as conclusões do meu doutorado. Então, a gente vai tentar entender hoje o que se trata dessa ideologia do aquecimento global. Tem uma frase de um filósofo que eu gosto bastante, que é o Leandro Glauber, ele diz o seguinte, há uma diferença entre acreditar em algo porque você quer ou porque você tem boas razões para isso. Então, a gente vai ver hoje que quem acredita em aquecimento global acredita porque quer, porque essas boas razões para acreditar em isso simplesmente não existem. Posso passar sempre uma advertência na aula? Por quê? Porque existe uma lenda urbana bastante disseminada na nossa cultura que diz que a hipótese do aquecimento global é altamente estabelecida e comprovada e que, portanto, a meia dúzia de loucos que a essa altura do campeonato ainda se atrevem a contestar, elas só podem estar fazendo isso movidos por interesses pessoais, que são basicamente os vultuosos financiamentos que recebem das empresas petrolíferas. Então, antes de começar, eu gosto de declarar que eu não recebo nenhum tipo de financiamento de empresa petrolífera nenhuma, nem nunca recebi. Todo o dinheiro que eu ganho na minha vida vem da venda da minha força de trabalho, de maneira muito honesta, assim como fazem milhares de milhões de brasileiros todos os dias. Uma segunda advertência é que essa aula parece redundante, mas essa aula a gente vai falar de aquecimento global. Por que isso? Porque tem muita gente que quando a gente fala que não acredita em aquecimento global, fala, ah, vai me negar então que está tendo desmatamento na Amazônia então. Vai me negar que não está tendo seca. Vai me negar que não existe, que os oceanos não estão contaminados com lixo. Vai me negar que a gente não sabe muita coisa ainda sobre os transgênicos. Se você tem dúvidas sobre transgênicos, você pergunte a um especialista em transgênicos. Se você tem dúvidas sobre desmatamento, você pergunte a um especialista em desmatamento. Porque transgênico é uma coisa, desmatamento é outra coisa e aquecimento global é outra coisa. Então a gente vai falar aqui sobre aquecimento global. A galera, a metalista gosta de misturar as coisas. Então dito isso, pergunto para vocês. Vocês conhecem essa mulher aqui? Eu já vi a imagem e agora não estou conseguindo lembrar quem é, mas eu já vi essa imagem. Acho que é a primeira vez que alguém fala, eu já vi essa imagem e eu me lembro. Eu tenho um pouco de memória fotográfica, então eu tenho certeza que eu já vi essa imagem. Mas eu não lembro a pessoa. Sim, sete euros. Mas se eu mostrar esse daqui, vocês vão saber. Vocês sabem, né? Pois a gente já vem. Então eu vou te refrescar a memória. O nome dessa mulher é Irina Sendler. Ela faleceu em 2008. Ela era enfermeira na juventude, tem a foto dela ali como enfermeira. E ela trabalhou como enfermeira no gueto de Varsovia, durante a ocupação nazista. E ali, mas o trabalho dela de enfermeira para combater as epidemias de tifo, dentro do gueto, acabou servindo para que ela conseguisse remover do gueto aproximadamente 2.500 crianças, que com certeza tinham no destino os campos de concentração. Só para vocês terem uma ideia, o Titanic tinha 2.300 pessoas a bordo. E ela conseguiu retirar ali do gueto, colocava os moleques em saco de batata, em saco de lixo, caixão, o que ela tivesse, sacola, mala, o que ela tivesse na mão, ela enfiava as crianças ali dentro, não roubava, claro, convencia os pais a entregar, porque era a única chance que as crianças tinham. E aí ela conseguia dar um outro destino para as crianças, botar, dar, arrumar uma família para adotar, mandar para o estrangeiro, alguma coisa assim. Até que finalmente ela foi descoberta, se eu não me engano, em 1943. Ela foi presa, foi torturada e foi condenada à morte. Mas aí na hora que ela estava sendo levada para a execução, o traidor nazista ajudou ela a escapar. Ficou anônima por alguns anos. E aí ao longo da vida ela foi reencontrando as crianças que ela tinha, algumas das crianças que ela tinha salvado. E aí ao longo da vida ela foi recebendo várias homenagens, e aí se tornou cidadã honorária de Israel. Esse tipo de homenagem que os judeus prestaram a ela, nem as organizações humanitárias de maneira geral. E aí quando foi em 2007, ela foi indicada para receber o Prêmio Nobel da Paz. O problema é que ela tinha um forte concorrente para receber o Prêmio Nobel da Paz. Esse Mauricinho semi-analfabeto aqui. E aí o que ele fez para merecer o Prêmio Nobel da Paz? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui para vocês, apresentando o PowerPoint. É uma coisa grandiosa que se faz pela humanidade. Enfim, o resto da história você já conhece. Então o Alvor vai receber o Prêmio Nobel da Paz, por ter o grande mérito de extravasar no documentário todo o ressentimento dele, pela derrota nas eleições. E a Helena Sandra vai morrer para o mundo, mais ou menos no anonimato ainda. Então a gente vai ver hoje que mundo é esse, que uma pessoa que salva 2.500 crianças consegue perder o Alvor um Prêmio Nobel da Paz. Aqui a gente tem uma charte que foi feita na época, o currículo dela para o comitê do Prêmio Nobel. Aqui tudo o que ela fez salvou aproximadamente 2.500 crianças dos nazistas. E aí os avaliadores do Rigo falam que pena, não tem ursinhos polares. Então 2.500 crianças não vale salvar. Se salvasse os ursinhos polares, aí ela realmente teria ganhado o prêmio. Enfim, para entender um pouquinho qual é o contexto do mundo em que nós vivemos. O filósofo que eu vou usar de base é que o Irwin Habermas, ele fala para a gente do que a gente chama de problema da legitimação. O que vem a ser o problema da legitimação? A ideia é que todas as sociedades que são baseadas numa distribuição desigual de poder e de riqueza têm que elaborar uma chamada ideologia de legitimação, que vai ser uma norma intelectual, para justificar por que aquela distribuição desigual de poder e de riqueza é desigual, porém justa. Porque se as pessoas perceberem que essa distribuição é injusta, elas vão se rebelar. Então o que sempre aqui eram as sociedades tradicionais, como é que elas justificavam a distribuição desigual de poder e de riqueza? Com base na religião. Então, por que existem mandantes e mandados? Porque Deus quis. Então assim como no céu existem mandantes e mandados, aqui na Terra existe também, você não vai contrariar os exigidos de Deus, então é correto que existam mandantes e mandados. Isso vai prevalecer até o final do feudalismo na história da humanidade. Quando você tem o desenvolvimento do sistema capitalista, o sistema capitalista vai negar a existência de uma distribuição desigual de poder e de riqueza. Por quê? Porque todos nós somos livres para vender no mercado a nossa força de trabalho e receber em troca o justo salário por essa venda. Então essa desigualdade que existe vai ser apenas aparente, é só uma questão de tempo até que todo mundo se ajeite e aí todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, porque a troca de trabalho por salário é justa. Então isso que a gente chama de legitimação pela tradição, ou seja, as sociedades antigas que legitimavam a sua distribuição desigual de poder e de riqueza pela religião, e a sociedade capitalista faz essa legitimação pelo mercado, negando essa diferença, essa desigualdade de distribuição de riqueza e poder. Beleza, então isso é o problema da legitimação. Quando você chega no final do século XIX, começa a ter um debate entre os marxistas alemães que ficou conhecido como a controvérsia sobre o colapso. O que que vem a ser isso? Uma parte dos marxistas alemães dizia que o sistema capitalista ia enfrentar sucessivas crises econômicas em virtude das suas próprias contradições, ia chegar uma hora que ia chegar uma crise econômica tão forte que ele ia colapsar o sistema interno e colapsia e ia ser feita a revolução socialista. E alguns diziam que não, que o capitalismo é um sistema plástico, ele consegue se renovar, se remoldar as crises que são produzidas. E aí, qual seria o exercício? Se você consegue a cada crise ir se remoldando, sempre dando um remendo, a rigor você não ia nunca colapsar. Tá bom, é só uma questão de tempo para a gente ver uma crise econômica realmente grave para ver o que que aconteceria. E esse momento chegou, que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E aí, o que que acontece em 1929? O capitalismo, ele realmente não colapsa em 1929, ele se renova, como dizia uma dessas alas desse debate. Se renova como? Adotando medidas de meio que estatização da economia. Então, algumas empresas, todas as empresas agora vão ser, não vai ter mais a livre concorrência entre as empresas. Sempre começar, o Estado começar a ver uma quebradeira nas empresas, o próprio Estado é que vai se encarregar de sanar essas empresas em dificuldade. Então, vai oferecer um empréstimo, ou nem empréstimo, necessariamente dar o dinheiro das empresas para poder assinhar. Então, a gente passa de uma fase dessa livre concorrência do capitalismo para essa fase monopolista. As empresas, as pequenas empresas, quebram na crise de 1929, aí só vão sobrando as grandes, que uma vai comprando a outra, todos esses processos vocês já conhecem bem. As empresas vão comprando as outras até formarem grandes conglomerados. E cada um desses grandes conglomerados, eles não podem quebrar, porque se quebrar é muito desemprego, o Estado realmente depende de toda essa produção. Então, como é que o capitalismo consegue se renovar a partir da crise de 1929? O Frederico Collor vai dizer que a parte de agora ele é administrado pelo Estado. Então, o Estado é que se carrega de ajudar todas as empresas em dificuldade. Não é mais uma livre concorrência, aquela coisa do intervencionismo mínimo do Estado. Não, agora é o próprio Estado que gerencia a economia. E aí a gente cai no problema. Qual é? Porque qual é a função das empresas? Qual é a função da burguesia? É explorar o proletariado. E qual é a função nova que o Estado adquire agora? Ajudar as empresas. Só que quem é que elege o Estado? É o povo, é o proletariado. Então, percebam o que aconteceu agora. O povo elege um Estado cuja função é proteger quem lhe explora. Isso é absurdo. Então, esse Estado é ilegítimo. Esse Estado, você elege quem te explora, quem te ajuda a te explorar, quem gerencia quem te explora. Esse Estado é ilegítimo. E aí, o que esse Estado vai fazer a partir de agora? Ele cai no que o Rafa vai chamar de crise de legitimação. Como é que esse Estado vai se apresentar para o povo todas as medidas que ele tem que tomar? Que, na verdade, servem para ajudar empresas. Mas como é que vai aparecer para o povo que essas medidas servem para ajudar o povo? Que não servem para ajudar as empresas. Não dá mais para falar que a gente está... Que a desigualdade persiste porque Deus quis porque ninguém mais acredita em religião. E também não dá mais para falar que é tudo uma questão de tempo que a troca de trabalho por salário é justa que todo mundo já percebeu que não é justa, que não é igual. Então, como é que a gente vai se legitimar agora? Qual vai ser a nova ideologia de legitimação desse Estado que precisa de uma ideologia para justificar por que é a função dele ajudar as empresas e não o povo? O Rafa nós vai dizer que essa nova ideologia de legitimação são a técnica e a ciência. Como assim? Tudo que o Estado fizer agora que serve, na verdade, para auxiliar as empresas vai ser feito, dizendo eles, em nome da ciência. Essa entidade mítica, mágica, misteriosa que ninguém entende, mas enfim. Então, tudo é em nome da ciência. Não é em nome da exploração. Ninguém está querendo explorar ninguém. É a ciência que está mandando a gente fazer esse tipo de medida. Então, ele vai dizer o seguinte. Cria-se, assim, uma perspectiva na qual a evolução do sistema social parece estar determinada pela lógica do progresso técnico-científico. Então, tudo que acontece na nossa sociedade parece que é a ciência que está determinando todas essas mudanças sociais. A legalidade imanente de tal progresso parece produzir as coações materiais pelas quais se deve pautar uma política que se submete às necessidades funcionais. Ou seja, todo mundo é favorável ao crescimento científico. Todo mundo é favorável ao aumento das pesquisas científicas. Então, quem é que vai contestar uma política que está sendo feita em nome da ciência? Então, tudo aquilo que é feito em nome da ciência, você vai aceitar tranquilamente. Vamos ver como é que funciona esse capitalismo tardio ou capitalismo administrado pelo Estado de acordo com o Rábio, mas tem dois trabalhos dele, de 1963 e 1968. Esse livro é uma coletânea de textos dele que chama Tecnica em Ciência como Ideologia. Então, ele diz o seguinte, e esse Estado que gerencia a economia, ou seja, porque a função é explorada, o proletariado, ele cai nessa crise de legitimação, como é que ele vai dizer para o povo que a função dele é explorada? Não pode. Então, ele vai se utilizar da ciência para se legitimar, a ciência governando a política. Só que tem um pequeno problema. As medidas políticas não podem ser governadas simplesmente pela ciência, só os cientistas mandando os políticos agirem. Não pode ser assim, porque a gente está em um Estado supostamente democrático, então, tem que ser, todo esse clamor tem que partir do povo. Não pode ser simplesmente os cientistas mandando o Estado agir. Esse clamor, de alguma forma, tem que partir do povo. Essa é a parte mais fácil, faz uma lavagem cerebral no povo, tranquilo, ele vai acreditar que o que está sendo feito está partindo dele, que essas determinações estão partindo dele. Então, esse povo vai clamar pelo desenvolvimento de novas tecnologias e assim a gente vai ter o controle total dos interesses sociais. Do lado da ciência, a gente cria grandes corporações e burocracias científicas para poder gerenciar todo esse processo. Do lado da política, a gente também cria grandes órgãos políticos, nacionais e internacionais para poder gerenciar essa nova fase do sistema. Essas burocracias científicas e políticas podem eventualmente se unir. No que o Habermas vai denominar ainda em 68, de painéis político-científicos. Prestem bem atenção nessa expressão. Painel é uma união, realmente, grandes corporações de união entre a política e a ciência. Esses painéis políticos-científicos vão instaurar um paradigma de pesquisa de longo prazo. Então, a partir de agora, eles vão gerenciar toda a maneira como a ciência será feita. Outra parte fácil também é aqueles que contestarem esse paradigma novo científico são sistematicamente silenciados. Aí tem um pequeno problema. Como esse novo paradigma científico vai produzir um volume muito grande de pesquisa, mas todo mundo só vai pesquisar aquilo. Porque é o novo paradigma, todo mundo só vai pesquisar aquilo. Então, a gente não consegue acompanhar o ritmo de evolução de todo esse mundaréu de pesquisa. Então, o que a gente faz? A gente vai ficar publicando em periódicos, publicando em eventos, resumos, a gente vai tentar diminuir o volume de pesquisa, resumindo essa informação para conseguir divulgar para o povo e para os cientistas. Só que, mesmo assim, ainda é muita coisa. Quem é de nós que lê periódicos científicos? A gente não faz isso. Então, foi a maneira como mesmo os cientistas, o povo em geral, ninguém discute, mas mesmo os cientistas, como é que eles se informam sobre os rumos da ciência? Através da mídia. Ela se carrega realmente de passar as informações para as pessoas. Aí você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com o clima. A gente vai ver. Então, como é que começa-se a se falar na humanidade sobre a interferência antropogênica sobre o clima? Eu, pelo menos, eu consegui recuar até Teofrasto, que foi um aluno do Aristóteles no século IV a.C. E, depois dele, Santo Alberto Magno, que foi professor de São Tomás de Aquino, ele vai retomar o mesmo raciocínio. Então, eles vão procurar explicar por que alguns lugares eles podem enfrentar mudanças climáticas, ou seja, ser de um jeito numa época e depois você ter alguma mudança. Não tinha combustíveis fósseis na época, não se usava, então eles explicavam as mudanças climáticas através do desmatamento. Como assim? Só um minuto. Pode ser. Então, quais seriam os efeitos do desmatamento sobre o clima? Então, imagine uma região toda florestada. Uma região florestada, alguns raios de sol conseguem penetrar a terra, mas alguns vão bater na cobertura vegetal e você voltar para o espaço, não vão conseguir entrar aqui na terra, não vão conseguir aquecer. Aí, uma vez que você vai desmatando, diminuiu a cobertura vegetal, o que você pode fazer? Agora, os raios de sol conseguem penetrar a terra com mais facilidade e vai esquentar. Então, era isso que se atribuía o aquecimento, não falar global ainda, mas o aquecimento regional, o desmatamento. Um filósofo que trabalhou em cima bastante dessa hipótese foi o Hume, ele diz aqui em 1750, assumindo, portanto, que essa afirmação esteja correta, de que a Europa está se tornando mais quente do que antes, como podemos considerá-la? Basicamente, por nenhuma outra maneira que não supor que a terra no presente é muito melhor cultivada e que os bosques foram retirados, os quais antigamente lançavam uma sombra sobre a terra e impediam os raios solares de penetrarem nela. Nossas colônias do norte da América tornaram-se mais temperadas na proporção em que os bosques foram derrubados. Então, eles iam observando que à medida que eles iam desmatando, o clima dessas regiões ia, assim, aquecendo. E aí, a gente está falando aqui já da colonização do mongeiro americano lá da América do Norte pelos ingleses e a gente caiu em um pequeno problema, porque naquela época se acreditava ainda no determinismo climático. Então, o caráter das pessoas era moldado, a força física e o caráter das pessoas eram moldados pelo clima. E vamos combinar que o clima dos Estados Unidos não é a coisa mais agradável do mundo. eu vivo tomando um furacão na cabeça de um lado e muito frio de um outro lado. Então, como esse norte americano que está saindo da Inglaterra que tem um clima muito mais ameno, muito mais temperado do que os Estados Unidos, como esse colono ele vai dizer que vai estar lá para fazer aquela grande nação que vai comandar a Terra, ele vai com essa vontade mesmo de fazer uma grande nação. Só que que grande nação é essa vai ser produzida por um clima tão horrível? Que mentes maravilhosas vão ser produzidas por um clima tão horrível? Não dá. Então, vai se instaurar na mentalidade desse colono norte americano sempre uma tentativa de justificar que aquele clima até podia ser ruim, mas ele estava mudando em favor de uma data, estava mudando favoravelmente e em breve os Estados Unidos seriam a verdadeira incubadora de gênios e a grande potência da humanidade por ter esse clima tão maravilhoso. E aí a gente sai o tempo todo caçando evidências dessas mudanças climáticas no seu território para tentar provar que o clima estava mudando e que em breve o país vai se tornar uma verdadeira incubadora de gênios. Então, a gente tem aqui uma carta do Thomas Jefferson em 1781 que ele vai descrevendo o que estava acontecendo no país naquele momento. Uma mudança no nosso clima, entretanto, está se posicionando muito sensivelmente. Tanto o calor quanto o frio estão se tornando muito mais moderados na memória das pessoas, mesmo as de meia-idade. As neves estão menos frequentes e menos profundas. Curioso, né? A mesma coisa que se fala hoje. As neves estão menos frequentes e menos profundas. Ele falou isso em 1781. Não permanecem mais no Sofé das Montanhas mais do que um, dois ou três dias, muito raramente uma semana. São lembrados como tendo sido antigamente, frequentes, profundas e contínuas. A mesma coisa que se fala hoje, mas ele já falou isso em 1781. Os idosos informam em que a terra ficava coberta de neve cerca de três meses por ano. Os rios, que dificilmente deixavam de congelar ao longo do inverno, quase não se congelam agora. A mesma coisa que se fala hoje. Essa mudança produziu uma infeliz flutuação entre calor e frio na primavera que é fatal para as frutas. No intervalo de 28 anos, não tinha havido registro de frutas mortas pelo gelo nas vizinhanças de Monticello. As neves acumuladas no inverno, a serem dissolvidas na primavera, que produziam aquelas cheias nos nossos rios tão frequentes são bastante raras agora. Exatamente o que se fala hoje, não tem mais neve, está derretendo tudo, nada mais congela, o mesmo discurso que a gente tem hoje, já sendo feito em 1781. Atendendo ao conselho do Benjamin Franklin, que era um cara mais pragmático, os norte-americanos vão começar a espalhar pelo território estações meteorológicas ou algo bem mais rudimentar que a gente tem hoje, claro, mas alguns sistemas de observação pelo país todo para tentar provar por A mais B que o clima estava realmente mudando no país. Por que isso? Porque, vamos combinar, o relato de como era o clima no tempo da sua avó não é uma coisa lá muito confiável, muito científica, então a gente tem que realmente provar com dados. Então a ideia é você realmente espalhar as estações meteorológicas pelo país para provar cabalmente que o clima estava mudando. E aí vai passando o tempo eles vão coletando os dados dessas estações e tem uma pequena surpresa. Ela estava mostrando mudança aqui. E aí é quando você começa a analisar esses dados, começa a surgir, também os céticos da mudança climática da mesma forma, com a mesma argumentação que a gente utiliza hoje. Então esse daqui no Webster disse em 1799. As pessoas são conduzidas a um sem número de erros por extraírem conclusões gerais a partir de eventos particulares. Ou seja, a gente olha uma montanha derretendo e a gente acha que todas as montanhas e muitas não derretendo. A mesma coisa. Lei de Montag sentou-se com sua janela aberta em janeiro de 1718. Ou seja, uma mulher ficou ali na janela de inverno, lembra? Lembra? No Ministério Norte estava lá com a janela aberta, assim como assim, uma mulher de janela aberta em breve inverno. Portanto, há pouco ou nenhum inverno em Constantinopla é um péssimo raciocínio. A mulher podia ser uma mulher mais calorenta, abriu a janela em janeiro, beleza, vai dizer que por isso não tem mais inverno? Os fazendeiros do Rio Connect Cut araram as suas terras conforme eu vi em fevereiro de 1789, inverno ainda, e os persegueiros floriram na peça urbana. Os persegueiros floriram em pleno inverno, então não tem mais inverno. E daí? Os invernos são todos a menos na América? De jeito nenhum. Justamente no ano seguinte, não apenas os nossos rios, mas nossas baías e o próprio oceano na nossa costa foram rapidamente cobertos pelo gelo. Ou seja, tá, esse ano aí foi quente, beleza, quando o seguinte foi frio de novo. Não, não, né? A gente tem uma variabilidade climática natural. Então, o fato de você ter tido um ano mais quente não significa que você esteja enfrentando uma mudança climática. Esse aqui vocês conhecem, né? Acordou um pouquinho aqui. Mas dá para... Esse aqui vocês conhecem. É o momento que o Humboldt falava sobre esses dados das mudanças climáticas. As afirmações tão frequentemente avançadas, apesar de não apoiadas pelas medições, de que desde os primeiros assentamentos europeus, a Nova Inglaterra, a Venezuela e a Virgínia, a destruição de muitas florestas dos dois lados, dos alegranis, que são sapalaches, né? quando o clima mais homogêneo, o inverno mais suave e verões mais a menos, são agora desacreditados de maneira geral. Nenhuma série de observações de temperatura digna de confiança estende-se por mais de 78 anos nos Estados Unidos. Hoje a gente acha que cinco anos já é suficiente para você detectar uma mudança climática irreversível, né? Como os 78 anos eram fichinhos. Descobrindo na parte de observações na Filadela que de 1771 a 1814 a temperatura média anual mal se elevou em 2,7 Fahrenheit aqui no caso, né? Então dá 1,5 Celsius isso. Um aumento que pode ser largamente creditado à extensão da cidade, sua maior população e a numerosas máquinas a vapor. Então o Rumo já já evocava o quê, pessoal? O que ele está falando aqui? Um aumento que pode ser largamente creditado à extensão da cidade, sua maior população e a numerosas máquinas a vapor. Qual é o efeito climático que ele está falando aqui que é o responsável por esse posto aumente de temperatura? É a ilha de calor urbano, né? Então ele já tinha esse conhecimento, né? Que o adensamento urbano podia aumentar a temperatura. Então mesmo que você estivesse vendo algum aumento de temperatura era basicamente uma coisa da cidade, não era uma mudança climática de grande conta. O outro zécio, Charles Scott, de 867, ele vai dizer sobre esses dados também. Nada há nessas curvas para sustentar a ideia de que alguma mudança climática, alguma mudança permanente esteja se posicionando, tenha se posicionado ou esteja prestes a se posicionar. Nos últimos 90 anos de registros termométricos, 90 anos, as temperaturas médias não mostram sequer uma indicação sustentável de aumento ou diminuição. Também a precipitação continuou sem mudança tanto na quantidade quanto na distribuição anual. a luz dos dados vai contestar o dados ali não fica só como um registro da sua avó. E aí já no final do século XIX, quando parece que todo esse debate sobre mudança climática ele está meio no desmatamento, ele começa a entrar fora de moda e começam a ser descobertos os forçamentos astronômicos com os trabalhos da Covid. Então esse aqui é um dos últimos céticos dessa época que já está ficando fora de moda esse debate sobre o desmatamento. eu digo o seguinte será visto que a climatologia é racional a racional porque é racional pode não oferece bases para largamente apregoada influência sobre o clima de um país produzida pelo crescimento ou destruição de florestas construção de estradas de ferro ou telégrafos e cultivo sobre vastas extensões da planície. Qualquer opinião relacionada aos efeitos meteorológicos da atividade humana deve se basear ou em registro de observações ou em associio teórico a priori. Ou seja, não fique só com o relato da sua rola quero ver os dados. O verdadeiro problema para o climatólogo a ser considerado no século atual não é se o clima tem mudado ultimamente mas o que é o nosso clima presente quais são as características bem definidas e como elas podem ser mais claramente expressas em números. Ou seja, a gente não sabe nem o que que o nosso clima é como é que a gente pode querer saber como é que ele vai ser. em 1896 o Arrhenius esse cara vocês já conhecem da escola aquele cara que fez os conceitos de ácidos e bases hidrógeno base aquele que tem hidrogênio na frente base aquele que tem OH então é o cara que faz esse conceito aqui. Então ele fez esses cálculos trabalhando com o que ele chamava de ácido carbônico o H2CO3 o teor de ácido carbônico no ar como é que ele influenciaria a temperatura do planeta. Então ele calcula por latitude positivo e negativo por estação do ano e a média para o ano quanto que variaria a temperatura da região se a gente tivesse 0,67 da concentração de dióxido de carbono naquele momento ou seja, um terço ao menos 50% a mais 100% a mais 150% a mais e 200% a mais por latitude por estação do ano e para a média do ano ele consegue fazer esses cálculos. E incrivelmente ele utiliza apenas caneta papel e cérebro e chega a resultados bastante semelhantes ao que nós com todos os nossos superfarmutadores chegamos hoje em 1896. Bom, das duas uma ou as duas ou a Reynolds era muito bom ou a gente que está trabalhando hoje é muito ruim se com caneta papel e cérebro a gente chega ao mesmo resultado dos supercomputadores então tem uma coisa errada. Minto, ou foi só caneta papel e cérebro que o Reynolds usou ou não? Ele tinha bastante tempo livre também para fazer um negócio desse bastante tempo livre e uma tentativa de se desafogar da depressão porque ele tinha acabado de se divorciar e de perder a guarda do filho. Então ele realmente afundou a cabeça no trabalho para tentar esquecer para que ele conseguisse produzir isso daqui. E aí muita gente vai dizer que o Arrhenius já alertava sobre os perigos do aquecimento global então vamos ver o que ele fala no livro dele chamado Words in the Making de 1906. Bom, o Arrhenius para quem não sabe era suéto. E vamos combinar uma pessoa que nasce na Suécia não pode amaldiçoar tanto assim uma tendência de aquecimento. Então vamos ver o que ele diz. Frequentemente ouvimos lamentos de que o carbôn estocado na Terra está sendo desperdiçado com a geração presente sem pensamento algum sobre o futuro. As gerações presentes não estão pensando nas gerações futuras. Vocês acham que esse discurso é novo? Não, o Arrhenius já falava sobre isso. Entretanto, através da influência do crescente percentual de ácido carbônico na atmosfera podemos ter a esperança de desfrutar de elas com clímas mais uniformes e melhores, especialmente no que diz respeito às regiões mais fias da Terra, por exemplo, a Suécia, eras em que a Terra estará colhentas muito mais abundantes do que no presente para benefício de uma humanidade em rádio da propagação. Ou seja, possibilidade de aquecimento em vez do aumento do ácido carbônico na atmosfera para ele era uma bênção, que aí a gente podia ter ter terras mais cultivadas. Então não é nenhum profeta do aquecimento global. Aqui a gente tem uma notícia de jornal, aqui o mundo está ficando mais quente dizem os russos citando dados do Ártico. Dois professores descobriram independentemente mudanças de temperaturas. Eles veem uma relação com a corrente do Golf, mas procuram por casos mais profundos. Uma marchete que poderia ser perfeitamente atual se você não prestar atenção na data em que ela foi publicada. 1938. Então, aquilo que os gregos já estavam falando e a gente continua sempre repisando ainda. Falando das mudanças climáticas antropogênicas aí. O engenheiro de Minas, Guy Stewart-Kallengar, entre as décadas de 30 e 40, ele vai fazer medições da concentração atmosférica de diófilo de carbono e ele vai observar um aumento. Ele vai fazer uma medição acho que em 32, outra em 58 e acho que outra em 42. Não sei exatamente a data, mas é ao longo da década de 30 e 40 e ele vai verificando que sim, está aumentando a concentração atmosférica de dióxido de carbono. E paralelamente, ele observa também uma elevação das temperaturas. Se vocês forem pesquisar cromatologia, paleocromatologia, você vê que não é tão palio assim na década de 30, né? Mas enfim, cromatologia mais antiga, vocês vão ver que a década de 30 realmente foi muito quente, né? A desgraceira que foi ou as crises econômicas da década de 30 com certeza foram ainda mais agravadas, né? Por um clima muito mais quente, mais seco que a gente teve nessa época. Então, ele vai tentar observar essa correlação entre o aumento das concentrações de dióxido de carbono e a temperatura, né? E vai dizer que tem relação, né? Então, está aumentando o dióxido de carbono, está aumentando a temperatura, então, é uma coisa relacionada com a outra. Um discípulo dele, Gilberto Flas, ele vai dizer em 1956, se ao final deste século as medições mostrarem as quantidades de dióxido de carbono na atmosfera subiram apreciadamente e ao mesmo tempo a temperatura continuou a subir pelo mundo, estará firmemente estabelecido que o dióxido de carbono é um importante fator de mudanças climáticas. Ou seja, nós vamos continuar observando e se o dióxido de carbono continuar aumentando e a temperatura continuar aumentando, tá? É a prova cabal de que a temperatura é governada pelo dióxido de carbono. Correto? Tá bom. Vamos pensar o seguinte, durante o começo da década de 80, começou, da década de 80 em diante, né, começou a ter a epidemia de AIDS no mundo, sempre crescente, né, sempre o número de casos infectados, né, tá sempre aumentando aí, né, e ao mesmo tempo, né, a partir desse começo da década de 80, também, começa a aumentar muito a venda de computadores pessoais. Então foi a melhor maneira que você pode, a melhor atitude que você pode ter pra não pegar AIDS, não comprar um computador. Exatamente o mesmo raciocínio, aqui, ó, se tá aumentando o dióxido de carbono, tá aumentando a temperatura, então o aumento da temperatura foi provocado do dióxido de carbono. Claro, tá aumentando a AIDS, tá aumentando a venda de computador, qual a dúvida de que AIDS é causada no computador? Nenhuma. Eu jurava que era o contrário, né? Oi? Eu jurava que era o contrário. Por quê? Igual a AIDS, calura? Não, quanto mais computador, menos AIDS, né, quanto mais a pessoa ficar na frente do computador, esquece o que é. Faz sentido, faz sentido, realmente, né, deveria ser o contrário, né, mas não, tá aumentando o computador, tá aumentando a AIDS, então a AIDS é causada por venda de computador. Então, exatamente esse raciocínio, por quê? Quando você vê duas variáveis quaisquer, que tem o mesmo movimento, as duas estão subindo, as duas estão descendo, todo mundo aqui sai de casa às sete horas da manhã, isso significa que todo mundo trabalha na mesma empresa? Não, né, simplesmente a gente tem um jeito de trabalhar que manda você para sair de casa às sete horas da manhã, mas isso não significa que todo mundo faça a mesma coisa. Interessante que é 1956 e logo depois vem Mauna Loa, né? É, então, a questão é que isso daqui é utilizado como justificativa justamente para o ano geofísico internacional, Gente, esse cara estava armando, foi em 1958, o ano geofísico internacional, então isso aqui já é um preparativo, então eles já estão, como é que chama? O James Fleming, que é esse livro que eu pesquisei, fala justamente sobre isso, então faz, cria-se toda um monte de problemas científicos, geológicos, para a área de geologia, de oceanografia e tal, tudo como preparação para o ano geofísico internacional, as pesquisas, já que o dióxido de carbono é o causador das mudanças climáticas, mas enfim, quero que vocês entendam que o raciocínio de que duas variáveis por terem o mesmo movimento, significa que uma é a causa da outra, não necessariamente, isso a gente chama de falácia da falsa causa, não é porque uma coisa acontece junto com a outra que elas têm relação, mas quem é que vai se preocupar com isso? Vai passar. aqui a gente tem algumas charts publicadas em 1953 aqui, mostrando os efeitos nefastos do aquecimento global, então a dona de casa holandesa, você sabe que ela é holandesa, com a tamanquinha aqui, o gatinho dela boiando aqui no tamanquinho, tentando vibrar a subida do nível dos mares, a Holanda vai ser o primeiro país que vai desaparecer por causa da subida do nível dos mares, a migração dos ecossistemas tropicais para o norte, em virtude do aquecimento, e o russo trabalhando na sua agricultura sob um sol escaldante, as consequências do aquecimento global. Então, a mesma chart que você vê hoje em dia, o pinguinzinho no meio dos táxis falando ao xente, tem toda nessa mesma pegada aí ainda, então isso já tinha na década de 50. O problema é que nem sempre a natureza consegue cooperar com os aquecimentistas, quando foi entre as décadas de 60 e 70, o planeta resolveu esfriar, e várias publicações na mídia estavam alertando para os perigos agora do resfriamento global. Ah, mas não estava aumentando os dióxidos de carbono? Estava. A gente disse, a culpa do aquecimento global de quem é? Do homem. E de quem é a culpa do resfriamento global? Do homem também, lógico. Tudo que acontece de errado na natureza, a culpa é do homem. Mas a gente estava emitindo dióxidos de carbono, então como o planeta resolveu esfriar? Ah, por causa dos aerossóis de enxofre. Os aerossóis de enxofre, eles bloqueiam a chegada da radiação solar, formam um cobertorzinho sobre a Terra, a radiação solar não consegue chegar, e aí o planeta esfria. E aí vai ter gente que vai dizer que isso daí, essa paranoia do resfriamento global, até a década de 60 e 70, não passou de uma histeria da mídia. Stephen Schneider, um dos maiores proponentes do aquecimento global, depois em 1961, ele escreve um artigo na SAIS, alertando sobre os perigos do resfriamento global. Ele diz o seguinte, mesmo um aumento de um fator 8, ou seja, octuplicar a quantidade de CO2, o que é altamente improvável nos próximos milhares de anos, produzirá um aumento de temperatura de menos de 2 Kelvin. No entanto, o efeito sobre a temperatura da superfície de um aumento do conteúdo de aerossóis na atmosfera pode ser significativo. Um aumento de fator 4 na concentração de equilíbrio de material particulado na atmosfera global, possibilidade que não pode ser descartada dentro do próximo século, poderia reduzir a temperatura média da superfície em até 3,5 Kelvin. Caso mantido por um período de vários anos, tal decréscimo de temperatura seria suficiente para desencadear uma glaciação. Então, medo naquela época entre a comunidade científica, sim, não era uma paranoia da mídia, era que o homem ia provocar com os poluentes com o material particular uma glaciação. Está enfechado. Quando foi 76, o planeta resolveu esquentar de novo. E aí, quando chega em 1988, curiosamente, formando realmente de grandes catástrofes climáticas, de grandes secas, de grandes furacões, e depois, papapá, papapá. E aí, o James Hansen, que era um cientista da NASA, ele faz um pronunciamento perante o Senado norte-americano, um pronunciamento que foi agendado pelo Albor, para mostrar as pesquisas que ele estava fazendo nos últimos anos sobre o aumento da temperatura global ali na que eu estava fazendo essa pesquisa na NASA. Então, ela vai de 1880 até, no caso, 1988. Então, essa curva aqui vai mostrando a elevação de temperaturas no período. No meio cético, essa curva é chamada de curva que mistura alhos com lugares. A gente tem os apelidos das curvas. Então, essa é a curva que mistura alhos com lugares. Por quê? Porque ninguém precisa ser muito inteligente para perceber que em 1988, no dia do pronunciamento, 23 de junho de 88, que o ano de 88 ainda não tinha acabado. E, para ser mais exato, não tinha nem metade do ano acabada ainda. A gente só tinha os dados aí de 5 meses, só de janeiro a maio. Se você é um bom geógrafo, você sabe que a maior parte das estações meteorológicas do globo estão no hemisfério norte. Porque, para começo de conversa, eles têm mais continentes do que nós. Então, no hemisfério norte, de janeiro a maio, o que acontece com as temperaturas? Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta, né? Você está saindo do inverno e indo para o verão. Nossa, o planeta está aquecendo! Lógico, deveria estranhar se não estivesse aquecendo. Você está indo para o inverno e para o verão, está esfriando, isso você deveria estranhar. Então, ele pega para o ano de 88, dados de 5 meses apenas, e joga no gráfico que ele está falando de médias anuais. Aí, ficou essa pontinha aqui, disparando um nó. Meu Deus do céu, para o planeta estar aquecendo. Então, se você amortizar, você vai ver que não é tão grande assim a tendência. mas quem é que se preocupou com isso na hora que ele fez essa apresentação? Não, o TOSF é uma prova cabal de plantar aquecendo. E ele fala nesse pronunciamento, na frase cérebre dele, de que ele tinha 99% de certeza que o aquecimento global veio para ficar e ia para valer. e ia para valer. E aí E aí